Retificação por simples requerimento. Se você se lembra da última aula, eu falei da retificação por ofício. E o que é que acontece? Perceba o que? Que quando a pessoa precisa aparecer no cartório, o profissional de registro de imóveis, ele vai ter que emitir um requerimento para esta pessoa acompanhar o processo. Perceba que esta é a única mudança entre retificação de ofício e retificação por simples requerimento. Então, uma aula rápida para trazer este conteúdo para você, para que você saiba que existe a retificação por simples requerimento. E perceba que até agora, eu falei, tudo que eu falei, melhor dizendo, envolve o profissional de registro de imóveis e no máximo o proprietário. A partir de agora, a partir do próximo tema, você, agroalensor, começa a ter um papel fundamental. Então, muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima videoaula.